Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo E é, vou continuar aí o nosso God do God E... Aqui eu acho que não tem mais nada, né? Não tem nada aqui não E eu acho que não tem nada, gente Eu não tô vendo nada aqui, então... Tá sendo nada, tá ligado? Nada, 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 mais nada Vamos meter o pé aqui E aqui, precisa de chave Eu nem mexi na porta aqui, eu acho, né? É, não precisa de chave, a gente não tem chave nem também pressionada Então, vamos meter o pé aqui Tem que ir para o outro lado A gente tem que vir para a área de cá Deixa eu expulgar aqui Dá uma olhada aqui nesse mapa aqui O que que tá faltando? A gente pegou dois de reconhecimento Artefato Falta um corvo Baú Dois baús Mais uma coisa desconhecida Que eu não faço ideia que seja, né? Então, beleza 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 Beleza, belezura Hum Vou pular aqui Depois eu vou subir ali Depois eu vou vir para cá E ter que ficar de olho com o corpo Tem outro corpo nessa região aí E eu não sei onde A falda vai estar A gente não pula isso tudo, né, velho? Se não pula Na verdade, dava até para pular Porque o Kratos é deus, né? Então, sabe como é que é, né? O semi-deus pulava aqui brincando Aí eu pulo, porra Meu caramba, pulo Beleza Ele tá olhando aí porque ele faz alguma coisa Ok Faltando os anões aí Para aparecer aí, né, mano? A gente viu um corvo aí Pelo menos eu não escutei nada Tem por aqui alguma coisa? Também não Nada por nada igual a nada Ok Não tem mais nada, né? Se tiver também Nossa, porra Você tá olhando aqui, gente? Viu uma coisa verde ali? Não Me dá uma corredinha Olha para o lado O que tá olhando? Não, não é? Não, não é? Olha para o lado Não, não é? Não, não é? Olha para o lado O que tá olhando? Ó Olha para o lado Ok Do lado Direito Se destruir o Ninho Parando Ok Ok Ok, já entendi Entendi Tinha um troll ali mano Peguei vida aqui a toa porra O que? Põe certo e o trem quebrado Valiado ou coisa do tipo Vou botar em algum lugar aqui Vamos ver como a gente faz isso Vamos ter que pôr ele de volta nos trilhos É Isso é fácil por causa dessa magnitude Lise Nossa, que pequeno Tá, vamos pegar a esquerda Espera aí, era a minha esquerda Ué, você tá de sacanagem Pode continuar Quase, só mais um pouquinho pra esquerda Você aponta a esquerda pro outro lado Hum, tomara que seja isso Foi longe demais Mimir, diz pra ele esquerda Quase, só mais um pouquinho pra esquerda Você tá me trollando É, é isso aí Segunda rodada, lá vai O cara trollado, hein Aqui, acho que abriu até o atalho ali, né Pra gente Quando você quiser É, meu filho, relaxa aí Talvez você abriu alguma coisa aqui Pô, deu, hein Esse cara é tudo precoce, mano Esse cara é tudo precoce, mano Vai ficar coisa pra trás aí, mas depois eu vou ter que voltar mesmo Tem coisa aí, então Tem coisa aí, então Vambora Aumenta o pé aí Até lá Até lá, vista A virgote de Kraken te deu pra dentro Kraken Ah, ah, a Jantara? Sim, ela tá coberta de algas Eu pensei em mostrar pro Brock e pro Sindri quando a gente voltar Toma Tá, então A gente veio atrás do Tyr porque não confiamos no Odin, né? Se pensar bem, a guerra pode... Opa Isso não foi bom Alguma coisa nos pegou A sua esquerda Aí não, né, mano? É É Atirei Pro lado, hein É Só avisar Atreus Pro grupo no fim pra parar o trem No malabanca Achei Uh O trem me perrou Continua tentando, carinha Porra, mano Vai Pare o trem Porra Pare de vir do isso não Acho que... Agora vai Vamos não WTF Merda 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 Segura ai meu filho Levante Ah tá Olha faz tempo que eu não vejo esse bicho Já com outro bicho não mei mano Mesmo tempo outro bicho WTF WTF Ele precisou de bater A gente sobre É sério E alfa Cuidado Cuidado Atrás de você cuidado Calma na cara E mais? Fizque alfa Põe Fizque alfa Fizque alfa Fizque alfa Fizque alfa Fizque alfa Soltou a área Wtf a gente está no meio do nada Nossa O porro é lá embaixo Wtf Wtf Não entendi não Isso aqui dá para quebrar isso aqui Wtf 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 Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Vou só pegar esse corvo aqui agora. Esse corvo. Cornurista. E cá. Deixa eu ver se consigo acertar. Bicho. Lazarenta, maluco. Ele passa muito rápido quando tá próximo. Mais ou menos, ele vai acelerar, olha lá, filho da mãe Não tem visão dele Acho que daqui de baixo é mais fácil acertar ele A pedra de amolar do estrepador noturno, quando se resiste a uma ocupação a solução mais simples, às vezes é a melhor É, você tá falando aí, mano, você tá abando esse dinheiro chato, entendeu? E aí E aí E aí Algo velho não é mais útil Para de falar de você, eu tava falando da pedra Tá bem nítido, deixa eu ver isso aqui E aqui não tá mostrando né, eu acho que no mesmo... Será que é no mesmo lugar? Não... Já não é no mesmo lugar não Aqui não revelou ainda E agora? Bom gente, vamos lá, deu uns probleminhas hein Já se bugou aqui, eu tenho que reiniciar aqui a parada Vamos lá então, vamos lá, vamos lá, vamos subir aqui Ué, ninja sim? Não, não é isso que eu paro Eu acho que vi um caminho, mas a gente tem que passar pelos minérios Tem baú lá embaixo Sim Não Em momentos de crise, não se desespere, aproveite, saiba tirar vantagem Errei mais ou menos né Agora liberou, novas regiões Coberto As minas Agora liberou aqui Corvo já foi Interfato Coisa aqui Vamos fazer uma olhada aqui Vamos descer Vamos descer Olha no chão, trilhos Deve levar para a mina A gente tem que passar por essa carga Beleza garoto, mas não é isso que eu quero não Primeiro eu estou olhando aqui Parece que a água alimenta o guindaste que mantém a carga erguida Tá Eu só tenho visão daquilo ali Não tenho visão daqui Tem um negócio lá ó É É a água É sinal que eu tenho que colocar aquilo ali né Não, não tem água Tá Será que eu tenho que congelar? Pelo barulho não é bem isso Eu tenho que congelar ali Mas como é que eu vou congelar isso aqui Ai, parece que você parou o fluxo de água naquela calha É isso Boa Vamos atravessar Ok Tem um braseiro à esquerda do baú Você está dando Muita dica né Deve ter mais por aqui Vamos procurar, certo? Entendi Um está ali e o outro deve estar aqui Aqui não acende porque está congelado E aqui tem coisa embaixo Tem mais coisa aqui Tem mais coisa aqui Tem mais coisa aqui Tem mais coisa aqui Cooperativa? Está escrito com aspas retas? E aí E aí E aí E aí É E aí E aí E aí E aí E aí É E aí E aí Acho que daqui a gente não consegue liberar não Só para descer né Está vendo se tem alguma possibilidade aqui, mas não temos nada não Deixa eu ver aqui Vai né, vai aqui se a gente liberar alguma coisa aqui, mas pelo que eu estou vendo aqui não tem nada para liberar não Ok, não congela daqui Não gente, não botei a arma errada Ok Cadê o baú Vamos ver o que tem aqui É bom Absolutamente sim Ok Vem de lá Ó Daqui Pá Hum É Não tem nada aqui não Parece que vai aparecer bicho aí mano Só quero ver, tem um corvo gritando aí Só que não é o corvo que a gente precisa Tem o que Talvez eu consiga subir lá se você ajudar A gente não pode vir aqui agora não Tá bom galera, só espera, não seja Não seja Não seja Precoce Preciso 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 explorar O que tem que passar Se você quer subir aí vamos lá Ótimo Ótimo, vou até o outro lado para ver melhor Ok Pai, tem um portão aqui em cima que leva para a entrada da mina Se der vem para cá, quero ajuda para levantar isso Sim Ah Tem que fazer Quebra de rodar né Não dá para subir aqui não Como é que eu vou por aí meu filho Por aqui Por aqui Eu vou por aqui Não estou vendo nenhuma Só sei que isso aqui tem que dar para lá depois Foi quase, tenta de novo Quase, tenta de novo, como assim Eu não entendi isso Acho que eu vou cortar isso aqui Ah tá, olha aqui Fala sério, você consegue pular, seus joelhos não são tão ruins Ok Tomara que consiga dar esse pulo Zoado hein Chamou de velhote E mais nada Eu hein Hum Outra daquelas calhas de madeira Como que os anões pensaram nisso? É, pode ser por conveniência A grande motivadora Por que fazer uma coisa se a água pode fazer por você? Não é Só que eu não entendi isso aqui Por que pediu dois Normalmente Tá Tá, uma cara a gente faz e a outra A gente tira Por que que eu subi essa aqui para aqui? Eu não sei Deve ser para para o lado dela Tá Eu achei coisa, mano Acho Tomara que o tiro esteja aqui Atreus, nós buscamos informações Eu sei Eu não estou tentando começar uma guerra E mesmo assim você não discorda Cara E se a gente deixar isso para lá hein Hum Levanta do seu lado Levanta do seu lado Eu levanto do meu lado Ok Mais pesado Do que eu pensei Hum Valeu Vamos em frente Isso aqui o que man Isso aqui é o que man Hum Vamos em baixo essa pedra ali me ajudou em que? acho que eu tirei ela daqui provavelmente estava aqui aqui onde o garoto roletou vamos aqui em baixo pegar o item é isso aqui é o que? o que dá para colocar aqui? é aqui no caso dá para subir aquela pedra aquela pedra ali provavelmente abre aquela não sei o que que faz mas vou ter que fazer um teste vou fazer um teste aqui daqui não dá para mexer nisso não outra arma aqui não dá para mexer nisso não acho que não tem nada aqui não se tiver também vai ficar para trás esse aqui tem que acertar de outro ângulo ok meu filho deve ser a entrada da mina do Durlino tá tá como é que eu vou fazer aqui 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 não dá não tá marcando ali mas peraí é isso mesmo que eu vi é isso mesmo é isso mesmo que eu vou fazer aqui Hum Acho que não tem nada aqui não, mas vamo lá Vou ter que lutar contra alguns bichos ali Vamo ver o que a gente vai lutar aqui Ah, é você Já que estão sem uma fonte de luz e não tem como ver os horrores indescritíveis à espreita na escuridão Isso vai ajudar Tá, voltem para as aventuras de vocês, sumam Valeu, Cindre Não, pera, como assim horrores indescritíveis? Valeu Cuidado E Alpha Cuidado, atrás de você O sinistro está lá em cima, derruba ele Ah 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 Tchau, Tchau! e a opa e aí e aí e aí e aí e aí e aí e mais e aí e aí e aí e aí E aí e aí Tá vendo isso? O guindaste gigante está vindo nessa direção O que que essa pedra aí faz? Geralmente eu tenho que voltar ali né O que tem que fazer aqui? Isso aqui é para continuar? Ah, é para rodar para o outro lado, provavelmente Vamos ver o que tem ali embaixo primeiro né Vamos ver o que tem ali Aqui é o objetivo, aqui deve ser alguma coisa extra do lado de cá Não dá para puxar aqui, não dá para puxar aqui Vejo vocês do outro lado É possível que um dia ele esteja preso nessa mina? O Dolin vive bêbado, mas não acho que nos mandaria para o lugar errado Acha que o rapaz confia demais? Ele quer mostrar do que é capaz, isso atrapalha o julgamento dele Sua fé nele é maior do que isso cara Temos aqui algumas coisitas Só não reparei se tem algum cobre ali né Eu não olhei direito Deixa eu ver se pode ajudar Que fim levou o cavazer? Foi destroçado pelo público Digo, um membro do público E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, matou ele Vamos ver esse baú aqui Deixa eu ver aqui O que é isso? Vou aumentar a força O único que eu sempre dou preferência E agora só não estou vendo outro corvo Acho que vai faltar um corvo O corvo já foi Praticamente fechamos aqui Deve ter coisa dentro da caverna Talvez Achou alguma coisa? Vamos em frente O que é isso? O que é isso? Olha O dos Baldi O dos Baldi ele vai na bunda Esse outro lá Acho que chegamos Essa é a mina A gente não pode acessar agora Então Interessante Mas estamos mal equipados Para usar isso no momento Ok né gente Não estamos equipados Cuidado Cuidado Alfa Bom Parece que a entrada oficial da mina Está bloqueada Mas deve ter outro caminho Deve ser pela caverna Deve ser pela caverna Deve ser pela caverna